Vocês sempre me perguntam, Pabline, vai usar cabelo liso? Pabline, vai usar cabelo cacheado? Tá fazendo transição? Você faz progressiva? O que você faz no cabelo? E hoje eu vim tirar algumas dúvidas de vocês. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem? Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar... Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer um bate-papo com vocês, porque gente, eu recebo tantas dúvidas no meu Instagram, aqui no canal, se eu tô fazendo transição capilar, se eu vou usar meu cabelo cacheado, se eu uso meu cabelo liso, se eu vou fazer progressiva, se eu não vou fazer. Então eu vim tirar essa dúvida de vocês. Vou contar mais ou menos uma história sobre o meu cabelo, pra quem não conhece, pra quem tá chegando aqui no canal agora. Meu cabelo é cacheado, gente, ele sim é cachado, ele não é liso. E quando eu tinha, acho que 18 anos, quando eu completei 18 anos, eu fiz progressiva. Não que eu não gostasse do meu cabelo cacheado, é porque eu achava que o cabelo liso dava menos trabalho. Realmente, quando você tem progressiva, você só lava o cabelo e tá pronto. E o cabelo cacheado não. Ele leva tempo pra finalizar, tem que tá lavando todo dia, pra fazer os cachos, né? Então dava um pouquinho mais de trabalho. E aí eu tentei por fazer a progressiva. Me arrependi? Não. Gente, eu fiz progressiva durante muitos anos da minha vida. Até que eu decidi que eu queria o meu cabelo mais saudável. Então, eu tinha, tipo, já fiz química no meu cabelo, fiz luzes. Um dia eu conto mais, assim, detalhado pra vocês. Mas aí eu decidi que eu queria parar com tudo. Parar com química, parar com a progressiva. Porém, eu gosto do meu cabelo liso. Então eu sempre mantenho ele com a escova. Como eu estou sem progressiva, aí ficaria... Se eu ficasse sem escova, ia ficar metade liso, metade cacheado. E aí não ia ficar legal. Então eu mantenho sempre ele escovado. Mas falta pouco pra sair. Falta mais ou menos esse tanto aqui, ó. Mais ou menos esse tanto aqui pra sair de progressiva. E o resto tá cacheado. Então, o que que eu vou... O que que eu pretendo fazer? Pretendo usar ele cacheado? Sim, também. Eu amo meu cabelo liso. Amo, amo meu cabelo liso. Eu já acostumei com ele liso. Mas tem épocas, né? Por exemplo, o verão. É mais difícil tá escovando o cabelo. Porque é muito quente. Dá muito trabalho. Então, o que que eu penso em fazer? Manter esse mesmo ritmo, né? De escova e chapinha que eu faço. Fazendo meu cronograma normal. Porém, em alguns dias, que não der tempo de eu fazer escova. Às vezes pra ir pra uma praia, pra uma piscina, né? Pelo menos não fica aquela coisa, aquela raiz cacheada. E aqui liso, né? Então, igual quando ficava. Quando eu tava de progressiva. Que aí eu ia pro mar, né? E ficava com aquela parte assim, aqui. A raiz toda alta. E aqui liso. Ficava muito estranho. Pelo menos agora, com o cabelo natural. Eu posso entrar lá na piscina. Posso entrar no mar. E passar um creme de finalização. Que ele vai ficar cacheado. Então, gente. É isso que eu pretendo fazer. Daqui pra frente. Deixar ele o mais natural possível. Mas manter com escova. Porque eu gosto dele liso. Eu gosto dele cacheado. Eu gosto dele liso. Então, eu vou poder usar dos dois jeitos. E é claro que vocês vão ter oportunidade de me ver de cabelo cacheado também. Então, gente. Eu quis esclarecer mais pra vocês. Sobre o que eu pretendo fazer com o meu cabelo. E eu tô, sim, no projeto Rapunzel. Eu preciso deixar esse cabelo crescer mais. Porque ainda não tá do tamanho que eu quero. Eu quero ele bem aqui. Bem na bunda. E ainda ele não tá do tamanho que eu quero. Mas eu vou chegar lá. Porque assim, eu tô... Ele cresce. Aí eu corto as pontas. Por causa da progressiva. Que eu tô tirando a progressiva. Então, acaba que... O que cresce, eu vou lá e corto. Entendeu? Mas ele já cresceu bastante. Graças a Deus. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Pra vocês ficarem mais por dentro do que eu tô pensando em fazer com o meu cabelo. Eu não pretendo tingir nada. Eu pretendo deixar ele totalmente natural. Eu cortei. Como vocês podem ver, eu cortei a franja. Porque já tava mais ou menos aqui, ó. Se vocês não me seguem no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram. Porque lá eu sempre posto fotos do que eu ando fazendo no cabelo. Então, vocês ficam mais por dentro. Quando eu tô sumida aqui do canal, eu tô lá no Instagram. E eu cortei as pontas também do cabelo. Tirei mais, acho que uns três dedos. Graças a Deus, três dedos de progressiva foram embora. Que é o que eu quero. E, gente, progressiva afina demais o cabelo. Um dos motivos pelo qual eu parei com a progressiva. Afina demais o cabelo. Eu tinha muito cabelo. Sabe? Aparentava ter muito cabelo porque ele era mais grosso, né? E agora ele tá super fininho. Aqui, essa parte, já deu pra perceber que deu uma enchida, sabe? Ele não tá tão fino. Mas aqui na ponta ele tá bem fininho. Fora que não tem caimento, né? As pontas com progressiva não tem caimento. A minha franja e aqui, ó, totalmente diferente o caimento. Porque a franja não tem progressiva, né? Nossa, minha barriga tá roncada. Então, assim, a progressiva lá não dá caimento no cabelo. Então é isso, gente. Eu parei de fazer progressiva. Bom, pra quem tem dúvida de qual progressiva que eu fazia, o que eu usava, deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo específico sobre isso. Porque eu já fiz vários processos químicos de alisamento no cabelo. Então eu posso contar pra vocês mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários, deixa perguntas, deixa dúvidas. Tudo que vocês querem saber. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um bate-papo sobre o meu cabelo. Porque vocês sempre me perguntam, sempre têm dúvidas. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades. E não esquece de ativar o sininho de notificações que fica aqui, um desses lados aqui que eu nunca sei qual que é. Que assim que eu posto um vídeo novo já chega pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!